Sejam bem-vindos a Hazelette. Essa aqui é uma vila aqui no interior do Canadá. Nós estamos no interior de Saskatchewan e eu vou mostrar para vocês hoje como que é viver aqui no interior do Canadá. Sejam bem-vindos. E essa vila aqui, ela é muito especial. O nosso amigo Newton, que mora em Oroa, ele fez intercâmbio aqui lá em 2007, quando ele estava no ensino médio e foi ele que nos contou sobre a cidade de Hazelette. Então eu vim até aqui não apenas para mostrar para vocês como que é a vida no interior do Canadá, mas também para mostrar um pouquinho da escola que o Newton estudou e também de um projeto chamado Chinook. Esse projeto, ele visa trazer estudantes internacionais para eles terem um pouquinho dessa experiência de morar no campo aqui no Canadá. Então essa daqui é a escola. Vou mostrar para vocês toda a estrutura aqui da escola, para vocês conhecerem um pouquinho mais desse local. Então olha só gente, vejam só, os estudantes internacionais, eles acabam deixando a marca deles aqui na parede da escola. Então olha só, Natália Lúcia, olha só meu nome aqui, Natália Lúcia do Brasil. Ela passou aqui em 2013, 2014, na grade 11. O Edson Júnior do Brasil, 2013, 2014, grade 11 também. Tuane Cruz, Brasil, grade 11. Carlos Henrique também, vieram juntos, hein? Olha só, Fernandes, grade 11 do Brasil também. Pedro Vieira, o nome de vocês está todo aqui, ó. Tarcísio, Elson, muita gente do Brasil já passou por aqui. Olha só, e a Lindsay estava falando que o Henrique é de Uberlândia. Olha só Henrique, estou vendo teu nome aqui, ó. Olhem quantos international students já passaram por aqui, ó. Hong Kong também, Switzerland também, tem bastante gente da Austrália. Então eles estão acostumados a receber estudantes internacionais por aqui. E se você vier estudar, a sua mão também vai estar aqui com o seu nome, a grade que você estudou e o ano que você chegou aqui na escola. E olhem só, eu só conheci essa escola por causa do Newton. O Newton, ele mora hoje lá em Orwa e ele falou que fazer intercâmbio aqui foi uma das melhores experiências de vida dele. Então tá aqui, Newton. A gente achou aqui a sua marca na escola e você veio aqui, ó, 2007, 2008. Vejam só, ele veio pra cá nessa data e hoje ele tá morando aqui no Canadá. Então todas essas marcas que estão deixadas na parede foram feitas por estudantes internacionais que vieram aqui na escola pra estudar. Então tem pessoas da Colômbia, da Suíça, do México, do Brasil. Tem muita gente do Brasil que já passou por aqui. E assim como o Newton, essa experiência mudou a vida dessas pessoas. Porque eles não apenas viveram em comunidade, aprenderam um pouco da cultura do Canadá, mas também puderam praticar o inglês. Então hoje o Newton, ele tá morando lá em Orwa, na capital do Canadá. Mas a história dele começou aqui. E olha só, aqui tem também os armários bem característicos aqui da América do Norte. Cada estudante tem o seu armário. Olha só, pra você guardar as suas coisas, tem cadeado. É bem estilo uma escola da América do Norte, realmente. E olha só, esse daqui é o ginásio de esportes aqui da escola. Então, por mais que seja uma escola pequena, olha a estrutura que eles usam aqui no ginásio. E ali provavelmente é o palco onde eles acabam fazendo peças de teatro, apresentações. E aqui é o ginásio. Bem interessante. E aqui, como a Lindsay tava falando, você pode praticar todos os esportes. Então tem vôlei, basquete, futebol, rock. Tem muita coisa pra você praticar, por mais que a cidade seja uma cidade pequena. Então, essa daqui é uma sala de aula. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês como que são as salas de aula aqui na escola. Então, vejam só. As carteiras são bem características aqui da América do Norte também, ó. Não são carteiras como lá no Brasil, né? Carteiras individuais. Então, os alunos conseguem sentar aqui pra ter as atividades. E não sei se vocês perceberam, ó. Mas cada aluno tem o seu computador. Bem diferente do Brasil, né? E olha só, gente. O que que tem aqui na escola também? Uma máquina pra você conseguir comprar bebidas, ó. Tem até, aqui ó, esse suco de laranja, água, como se fosse Gatorade, chá e até Coca-Cola. Muito interessante. Gente, tem até isso aqui na escola. E olhem só. Aqui tem a marca que mostra diferentes locais do mundo, ó. Vancouver, 1.048 quilômetros. Regina, 281 quilômetros. E olhem só, agora eu tô aqui na Catedral de Hazlitt. E vai ter um casamento hoje, então eles estão organizando a igreja pra esse casamento. Eu vou mostrar um pouquinho aqui da igreja pra vocês. Então, essa igreja aqui, na verdade, não é uma igreja. É só a estrutura da igreja mesmo, mas ela foi comprada por uma moradora aqui de Hazlitt. E ela transformou esse lugar como se fosse em uma atração. Então, geralmente as festas da cidade são aqui. Eles fazem outro tipo de atividades. É bingos, yoga. Então, hoje esse daqui vai ser o salão de festas do casamento. Então, apesar da estrutura parecer uma igreja, na verdade aqui é um salão de eventos. Então, assim como hoje terá esse casamento, durante o dia, durante os finais de semana, eles já acabam trazendo outros eventos pra cá. Hazlitt é uma comunidade rural que está localizada na região sudoeste da província de Saskatchewa e atualmente conta com 300 habitantes. O parque regional de Hazlitt é mantido pela comunidade e atualmente ele possui uma área de acampamento, área de recriação infantil, piscina de hidromassagem e também um campo de golfe. Música E olha só pessoal, agora é a vida rural levada a sério. A gente vai andar aqui com o jipinho por toda a trilha aqui perto da forma. Aí eles me deram assim uma roupa extra pra eu ficar aquecida por causa do frio. Porque o jip ele é todo aberto, vou mostrar aqui pra vocês ó. Ele é todo aberto, então a gente vai usar ele pra conhecer um pouquinho da forma. E olha só, olha só, olha só, olha só. Vamos lá. Esse é um jeito divertido de você passear aqui na fazenda. . . . E agora o nosso passeio está quase acabando E nós estamos prontos para a próxima aventura Olha só gente, olha ali os porquinhos Olha ali É a vida rural levada a sério Olha só quantos porquinhos Quantos porquinhos aqui Olha só Olha quantos porquinhos E aí, com risada? Oh, yeah Go wherever you want A gente teve que parar aqui um pouquinho, ó Que a gente tá com um pouco de tráfego aqui, ó Então a gente vai ter que esperar o caminhãozinho passar Pra gente conseguir assistir o pôr do sol E agora a gente tá passando aqui A gente tá passando, a gente resolveu fazer uma ultrapassagem E aí E aí E aí E aí E aí E aí, chegou a minha vez, gente, chegou a minha vez. Agora eu vou subir aqui. Então, olha isso, agora nós estamos aqui no trator. Estamos aqui com a Mariah. Diga olá ao Brasil! Olá, Brasil! Bem-vindo ao Canadá! Você está no Canadá! Oh meu Deus, e agora a gente está assistindo o pôr do sol lá, e a Mariah está aqui dirigindo o truck. Então, é automático aqui? Isso é o GPS, então eu vou subir até o campo. E aí, você clica em, e aí ele vai direto para você e você pode sentar aqui. Wow, isso é legal! Você pode comer chips, ou fazer o que você quiser. Vamos ver o futebol aqui. Então, nós estamos spreading a fertilizador para o próximo ano, então, o que nós estamos colocando aqui. Então, o que nós estamos colocando aqui é um pouco. Super bom! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E agora a Lindsay chegou aqui para me resgatar, porque eu estava no truck, yeah, that was pretty cool. Então a nossa próxima atividade aqui na fazenda vai ser subir as escadas, mas aqui a gente vai subir no silo, vou mostrar para vocês, ó, o silo está ali atrás, a gente deixou o truck e a gente vai assistir um pouquinho do pôr do sol daqui de cima. E olha só, gente, o que tem dentro do silo, ó, vários grãos, vários grãos. Olha só, gente, agora estou aqui andando a cavalo aqui em Hazlitt, estamos tocando gado, porque agora está na hora de colocar eles no abrigo, né, então nós estamos aqui tocando gado a cavalo. E agora está aqui. A área da fazenda McKnight é realmente maravilhosa. muito grande e por isso eles acabam utilizando esse aeromodelo para controlar em quais regiões que o gado está ficando. Então se tem algum gado perdido ali pela região da fazenda, o Steve, que está pilotando a aeronave, ele acaba avisando a Erin, a esposa dele, que vai até esse gado com o cavalo e toca eles de volta. E uma das curiosidades em relação à província de Saskatchewan, é que é comum encontrar essas dunas de areia por aqui, especialmente nessa região de Hazlitt. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E essa região do país também é conhecida pelos seus lagos de água salgada, inclusive o Mar Morto do Canadá, ele está localizado na província de Saskatchewan. E se você também deseja conhecer um pouquinho mais sobre Hazlitt, eu vou deixar aqui embaixo um Instagram oficial aqui da cidade e também o contato da Lindsay, ela que me recebeu aqui na cidade de Hazlitt e que ela também está por trás do projeto que traz estudantes internacionais aqui para a cidade de Hazlitt. A gente até começou a conversar sobre a situação de alguns trabalhadores, de alguns fazendeiros que tem aqui, porque eles estão precisando de mão de obra qualificada. Então eles estão conversando até com um advogado de imigração para tentar trazer pessoas aqui para Hazlitt, pessoas que querem verdadeiramente morar aqui no campo e trabalhar na fazenda. E eu espero que vocês tenham gostado dessa experiência de morar no campo aqui no Canadá, como é viver no interior do Canadá, no interior de Saskatchewan. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui para nós e também de se inscrever no nosso canal. Basta você clicar nesse botão aqui embaixo, tem um sininho ali do lado, clique nele que você vai ser alertado sempre que nós postarmos novos vídeos. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau.